É por isso que apesar dos raios, trovões, tudo que virá, a gente vai mentalizar o quê? Luz. Mentalize uma luz. Luz, 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 luz. Olha aí, Jessiquinha! Pra você mais uma encomenda. Oi, gente, eu não tô dizendo. Eu mentalizei luz, chegou o meu recebido. Beijo, eu vou ver o que é. O que é que eu vou? Me dá isso aqui, garoto! Eu, em toda grossa aí no offline, no virtual, ela é toda fofa. Cadê a Grat Jéssica? Cadê a Jessiluz? Jessiluz tá puta contigo, tá? Eu estou esperando, ó. Fazem cinco dias o meu recebido. Por que demorou tanto? Demorou tanto porque eu fiz de tudo pra chegar rápido. Acontece que eu tava lá na estrada. Aí o combustível acabou. E eu fui empurrando o caminhão. Aquele caminhão pesado até o posto de gasolina. Cheguei lá, eu percebi que eu não tinha dinheiro. Eu vendi meu próprio corpo pra conseguir o dinheiro. Quem comprou? Eu peguei o dinheiro. Eu peguei o dinheiro e enchi o tanque de gasolina. Só que o caminhão é diesel. Eu tive que vir carregando ele assim, ué. Eu sou apenas uma simples influencer, tá? Querendo o seu recebido. Eu não tenho nada a ver com isso. Acontece que pra você ter o teu recebido, eu preciso ter o meu recebimento também. Cadê? Pelo menos 50 centavos. Aí você tem que reclamar com a empresa que te contratou e está te escravizando, tá? Deixa eu agradecer aqui ao universo, o meu recebido. Não vai agradecer ao universo e não vai agradecer pra mim? Ah, cala a boca, garoto. Cala sério, cara. Gente, universo, eu gostaria muito de... Oi, universo, eu que quis... Ai, meu Deus. Ah, não é mole não, sabia? A gente dá um duro danado, faz as coisas tudo de graça, no amor, na simpatia, na empatia, e não tem uma graça... Está muito difícil ser caminhoneiro nesse Brasil. E você acha que é fácil ser influencer e receber recebido? Filmar ao mesmo tempo? Abrir é muito difícil, tá? É, claro, né? Cala a boca. Gente, olha aqui o que eu recebo. Ai, maravilhoso, gente. Olha, gente, o sapato novo. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Cheiro de sapato novo, de carro novo. Me dá até tesão. Não, sério. Olha, esse sapato aqui, gente, vou falar pra vocês. Ele é salto 15 e, por isso, ele promove uma evolução, uma elevação espiritual. Tá, mas pra elevar teu corpo tinha que ser salto 115. Vou tacar esse salto na tua cara. Calma, não fica nervosinha, não, tá? Tu já tá todo errado. Vou tacar isso na tua cara. Tá todo errado aqui, você não... Fica aqui. Vai, vem. Então vem pra mim, vem pra mim, porque é treta, né? Treta aqui. É treta. Tem de treta. Vem de treta aqui pra mim. Roda esse palco. Ai, gente. Agora, enfim, sócio, eu e meu sapatinho. Ai, o episódio nem começou, já veio me encher o saco. Não fui, rapaz, não fui atrás de você que não. Eu vim atrás do sinal do Wi-Fi, que o de lá de casa tá com problema. Problema técnico? Não, financeiro, é que eu não paguei a conta e cortaram o sinal. Então deixa eu te avisar uma coisa, o Wi-Fi daqui de casa também tá péssimo, tá? Tá lento, tipo tartarugando mesmo. É sério? Sério, eu tinha que postar 34 vídeos hoje. Já consegui postar 12. Ah, não, hoje, logo hoje que eu marquei uma consulta virtual com a Olga Taróloga, morou? Ué, gente, agora além de vagabundo místico? Ah, quem, qual foi? Que vagabundo, que rapaz? Eu quero é saber. Que maturo, entendeu? É, porque a Olga Taróloga joga pra mim e eu quero descobrir quando é que eu vou ficar famoso de verdade, virar uma celebridade, sabe? Dessas que as pessoas são perseguidas da rua. Menina, eu tô tendo uma intuição aqui. Você tá tendo? Você nem precisa ir na taróloga. Pra ser perseguido na rua? Eu tô olhando aqui, você vai realizar o teu sonho de ser perseguido na rua. Eu tô toda arrepiada aqui. Como? É sério? Sério. E assim com a minha fama, né? Com a minha carreira. Com a sua fama. Sua fama de devedor, né? Você tá devendo tanta gente que daqui a pouco tem uma galera atrás de você. Ai, qual foi, ô, ô, Jess? Você sabe que tu tá falando isso? É inveja. Eu sinto em tu. Eu sinto em teu olho aí de seca-pimenteira, entendeu? Tá borrada só porque esse rostinho aqui já apareceu em cadeia nacional. E desde que eu comecei com a minha carreira de stand-up, eu já fui. É, sim. Que cadeia, caramba de russo, ó, se for, né? Ô, ô, cadeia. Que garoto. Pra vários comerciais de várias marcas famosas, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Você fez uma propaganda de mercado. O mercado era regional, tá? Lá de Iguabinha. E você ainda fez vestido de brócolis, cara. O melhor brócolis da televisão brasileira, meu amor. Que isso? Você fez aquele brócolis amassado, aquele que sai 3,20 lá do Seasa? E ali, qual é desse sapato aqui, mané? Ah, esse sapato aqui é... Então, meu recebido. Ah, tá. Meu recebido. Esse sapato aí é caro, mané. Como é que tu comprou esse sapato aí? Tu não tem dinheiro, tu... Vou aproveitar que não tem ninguém aqui olhando. Vou até te falar, porque eu não ia te falar, tá? Mas eu consegui esse sapato com o poder da mentalização. Mental? Lização. Tipo assim, ó, eu fiz... E aí, apareceu ali um envelope, cara, com dinheiro escrito Luiz, que eu comprei no meu sapato. Ah, tá bom. Então, eu vou me concentrar igual você se concentrou aí. Isso. E eu vou fazer... E aí, eu vou falar assim, universo, manda pra mim o quê? Um pix com dólar e uma cerveja gelada que eu tô com a garganta ressequida. Ressequida? É, isso é negócio de sede. Acontece. Você não tá acreditando, né? Peraí, o envelope tava ali mesmo? Tava ali, sim. Tava escrito Luiz com o dinheiro dentro. Exatamente. Então, olha, só me ensina a fazer essa parada que eu quero aprender. Então, é só você fazer... E aí, pedir o que você quer, o que você deseja. Tá, mas assim, eu tenho que me conectar com o universo? Você tem que estar em sintonia com o universo. Você tem que ter uma relação íntima com o universo. Relação íntima que tu fala é tipo assim, é a que eu tenho com você. Ai, não. Olha aqui, lacraia. É assim, você tem que estar na mesma vibe do universo. Então, eu vou tentar na vibe, na vibe, vai. Tenta na vibe. Aqui, assim. Vou pedir pro universo, amor. Eu queria estar com você. Oh, já, já. Já tem Deus o pedido. Uma praia bem silenciosa, universo. E aí, eu vou pedir pro universo. E aí, eu vou pedir pro universo.